Porque agora, vamos dar sequência no TVC agora, vamos até Campo Grande, diretor? Tudo certo já com a nossa conexão Campo... Olha ela aí! Dona Glória! Tá feliz, Dona Glória, com o resultado que nós obtivemos? Amanhã era pra ser um semiferiado, acabou. Vamos ter que trabalhar normalmente, Dona Glória. Bom dia! Bom dia, Israel, que nos acompanham. Pois é, Israel, fiquei muito triste naquele dia. Na verdade, eu fiquei extremamente frustrada. Depois ali que bateu o último pênalti, aí eu vi o pessoal da Croácia correndo pra se abraçar, eu já desliguei a TV, já não queria mais papo, porque eu fiquei muito brava, assim, eu fiquei extremamente frustrada. Eu não consigo nem explicar direito como que foi esse momento. Tato, mas faz parte do esporte, saber ganhar e também saber perder. Infelizmente, o Brasil está fora da Copa do Mundo. E a sua torcida agora, hein, Dona Glória? Pra quem será a sua torcida? Ah, Israel, eu ainda não parei pra analisar, sabia? Não sei ainda. Tá, tá certo. Tudo bem, faz parte. Vamos ao que interessa, então, né? Os destaques aí de Campo Grande, porque a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, apreenderam uma aeronave, é isso mesmo? Exatamente, Israel. Uma aeronave que seria utilizada para o tráfico de drogas foi apreendida nesse final de semana lá na cidade de Fátima do Sul. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe de força tática recebeu informações de que um avião bimotor, de cor branca, teria sido abordado por um avião super tucano da Força Aérea Brasileira. Dentro do avião, estava o piloto, né, que declarou ter pego essa aeronave aqui em Campo Grande e levaria para a fronteira do Paraguai. Chegando no destino final, o piloto carregaria aí cerca de 300 quilos de cocaína e pelo transporte até a cidade de São Paulo, ele receberia 80 mil reais. Porém, acabou decolando com urgência, sem a droga, depois de ser avisado que seria interceptado por policiais. A polícia também verificou, né, que as licenças do policial, do piloto, perdão, né, estavam vencidas desde 2018 e mesmo assim ele comandava aeronaves de maneira clandestina. E por ser, né, uma ocorrência de modo aéreo, a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado esteve lá em Fátima do Sul, onde assumiu a ocorrência e efetuou a apreensão da aeronave e também do piloto. Está certo, Glória. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde aí para você e todos da CBN Campo Grande. Até amanhã. Até amanhã.